Hoje eu quero saber se a sua casa ou seu apartamento, eles estão assim precisando de uma repaginada? Eu sei que chega dezembro, a gente sempre quer dar uma mudança, né? Deixar algum ambiente ou a casa mais moderna, um papel de parede, um quadro, uma técnica nova de pintura em alguma parede. Tá sem ideia? A Sheila Cardoso vai trazer pra gente a partir de agora nessa reportagem. E geralmente quando você quer mudar uma parede aí da sua casa, do seu apartamento, o que você costuma fazer? Pintar essa parede? Usar um papel de parede diferente? Há outras opções e por isso a Elisa hoje volta ao Ver Mais pra contar pra gente quais são essas outras opções. Um quadro já tá valendo, Elisa? Optou-se agora por usar peças maiores e menos peças. Então essa é uma tendência, a gente pode estar trabalhando com um quadro maior ou duas peças maiores, mas aqueles quadros menorzinhos, aquelas composições agora acabam ficando um pouco mais de lado. Então uma peça maior, papéis de paredes, nesse caso aqui um eco paper, né? Ele é uma cor mais neutra, né? Sem aqueles rebuscados todos, aquela quantidade de informação. Ele tá vestindo a parede, mas o quadro vem fechar essa composição. Você tocou nesse assunto do eco paper e eu vou ser bem sincera contigo, fiquei impressionada e encantada também com o material, né? Explica pra gente como que ele é, Elisa, porque parece que é um revestimento, mas não é. Ele é bem diferente e é sustentável. Nesse caso aqui a gente tá usando um com a base de algodão e água. O que vai acontecer? Você aplicou na sua parede, daqui a pouco você enjoou, você pode umedecer ela, remover essa aplicação desse algodão e aplicar ele numa outra parede. Por isso ele se torna um material sustentável, né? O eco paper. E fica muito lindo, né? Essa composição com o quadro. E esses elementos aqui, ficou um ambiente muito bonito e bem aconchegante. Existem tipos de eco paper, até pra área externa, que tu pode fazer toda uma fachada de casa usando esse material sustentável. A gente tem um exemplo aqui. Esse ambiente não é externo, mas ele pode ser feito na área externa, Elisa. Exato. Esse aqui é um tipo de eco paper que é feito com pedras naturais e a resina. Então, aonde existe essa aplicação pra ele da área externa, né? Porque daí ele não vai ser solúvel com a água em função das intempéries do tempo. Aqui a gente fez uma aplicação de marcenaria, né? Pra fazer essa composição. Porém, a gente pode substituir ela por uma serralheria. Então, ficaria tranquilamente na área externa. Aqui a gente tem uma composição de marcenaria com serralheria, onde tu acaba não percebendo a diferença de um material e o outro. Então, a gente consegue chegar nessa mesma estética com materiais pra área externa. Você pode pensar, nossa, mas qual que é a espessura? É um material muito fininho e a textura é como se fosse de uma pedra mesmo, né? E apesar de ele ser uma textura fina como a pedra, mas ele tem um toque suave. Ele não é um toque áspero como uma pedra, né? Ele tem um toque muito gostoso em função da resina proporcionar esse toque pra ele. E vale a pena conhecer até mesmo se você quer, por exemplo, numa parte externa da sua casa, fazer um detalhe. Esse aqui vai ficar muito legal, né, Elisa? Sim, ele é um material bem versátil, porque se você tem alguma imperfeição na sua parede, você consegue, com esse material, ofuscar essa imperfeição, porque ele vai dar esse acabamento em cima sem problema nenhum.